Apresentando o Volkswagen Gol, ano 2009, modelo 2010, na cor cinza. Capô, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta dianteira do lado direito, ponto amassado e com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.